Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Espigão do Oeste O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em contribuente, pessoa jurídica pessoal E aqui mais abaixo é só você colocar o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Agora é simples, é só você clicar em ok, aguarde um pouco, vem em certidão negativa de débito E aqui mais abaixo pessoal, em imprimir e fazer o download Agora é simples, é só você aguardar um pouco até que seu documento seja impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Espigão do Oeste Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!